Programa Ultimídia diretamente do Cariri Garden Shopping pra você. Semana de moda, outubro Shopping Fashion. E quem vai estar na passarela nesta sexta-feira e você de casa está convidadíssimo é a Ad. Ad que está apresentando uma grande coleção e vai brilhar na passarela. Cíntia Vidal aqui ao meu lado vai falar sobre o desfile. Cíntia, tudo pronto meu bem? Tudo pronto, tudo ok. Boa tarde, né, primeiramente. E é um prazer ter os novamente na nossa loja. Nosso desfile está pronto, esperando chegar sexta-feira, que vai ser o melhor dia, né. Os melhores dias, desde terça-feira que o Shopping abriu as portas para o público vir participar mais uma vez do desfile. Que eu acho que é uma oportunidade para todas as lojas mostrar sua coleção, mostrar para que veio. E eu acho que o Shopping novo, eu acho que está na hora das pessoas valorizarem mais do que é nosso. E o Shopping, pronto, faz esse evento belíssimo, uma qualidade. Aí a Prime, uma estrutura de primeira, né. Não é, Marcelo? Você que está participando, fala melhor do que eu. E a Ad está aí, novamente, participando desses eventos, que eu acho que a gente tem que participar. A gente tem que realmente mostrar para que veio, né. Para a gente abalar as extremidades, que a coleção está linda. E vamos ver o que vai acontecer sexta-feira. Maravilha. E você vai desfilar o que na passarela? A Ad, a gente vai trabalhar como a Ad, normalmente, trabalha nacionalmente. Nós trabalhamos com três linhas, que é a linha premium, a linha casual e a linha estilo. Vai ser realmente a linha, vai ser realmente em sequência, que é o que a gente também trabalha. Como eu falei logo no início, nas entrevistas, que a Ad trabalha, a camisa que combina com a malha, que combina com o short. E vai lançar, para as mulheres que ainda não conhecem, a camisaria feminina, que realmente é uma camisaria linda, dos detalhes, da gola. E agora, para o Réveillon, vem uma coleção linda, branco, então, né. E são mais de 30 modelos que a gente está recebendo até o final de dezembro. Então, vale a pena vir conferir. E a gente vai dar só uma amostra, porque a loja é masculina, né. Você sabe, se chegaram, tem calça feminina? Eu falei, não, a loja é masculina. Mas a gente tem camisaria feminina e vale a pena conferir na sexta-feira, que a modelo é linda e as camisas são lindas. Vale a pena conferir na sexta-feira. Muito legal. E a gente vê aqui também, já expostas algumas novas camisas que chegaram aqui, bem legal. E o xadrez está bem em gosto, não é assim? O xadrez está, está em alta, veio, não saiu mais, né. Todos os meses, você sabe que são 12 coleções, todo mês há uma camisa de xadrez diferente, né. Essa coleção agora, do mês de outubro, veio verde, que é o que ele está vestido, que é a linha de essa camisa, que é a linha estilo, e veio azul clarinho, que, nossa, parece blusinha muito menininha. Não é, gente, está em alta o xadrez, independente da cor, veio muito rosa, vocês vão ver muito rosa nessa coleção da gente. Muito vermelho com azul, verde com azul, azul com branco, muito branco, que eu acho que verão é alegria, não é? É sol e cores, eu acho que a gente tem que abusar das cores, começa por aí, abusando pelas cores é verão, não é? É muito bom. E as malhas também são bem legais, não é? Essa camisa que eu estou usando aqui, é super leve o tecido, não é? É bem gostosa. É, é, essa toalhinha, é um fio que a gente chama quase fio 40, é um fio muito, é um algodão muito fininho, é um tecido frio, que não é quente para a nossa região. Tem também a Flamê, que vai e volta, vai e volta, e ela está aqui. É, é, desse tecido, essa malha, ela é super gostosa, sabe, Marcelo? Essa coleção, as pessoas, quem não conhece, tem um cliente que veio aqui uma vez, comprou uma, e ele voltou, uma semana depois, levou seis camisas, só Flamê, assim, ele falou, Nossa, Sinti, eu achei que nem fosse gostar, porque não faz meu estilo, eu falei, e eu falei, e você vê, eu falei, vou levar seis. E ela adorou a malha, assim, é uma malha muito confortável mesmo, para a estação. E olha só, a gente vai mostrar aqui, olha, uma peça aqui, bem legal, veja que bemuda, maravilhosa, da Ad, olha, você pôr com uma camiseta branca, camiseta também, toda azul, não é, verde, muito legal, e você encontra aqui na Ad, no Cariri Shopping, que também, com uma maneira de pagar, maravilhosa, né, vai acumulando ponto. Pois é, a gente não esquece nunca, né, do nosso cartão lindo, é, nosso cartão é o seguinte, é o programa Fidelidade, ele é nacional, as lojas franqueadas, a loja da própria marca, que trabalha com o cartão Fidelidade, cada compra que o cliente faz, 5% do valor vem para um cartão, de início o cliente fica meio assim, nossa, mas ele está habituado com desconto, né, mas a gente está, a gente põe o desconto no cartão, gente. É um investimento. É um investimento, porque, assim, tem cliente que já tem 200 reais, e ele fala, ai, eu só quero descontar 50, e ele desconta só 50, entendeu, assim, então é muito legal o programa, vale a pena conferir, quem não fez, pode vir aqui, que a gente faz, é gratuito, não tem parceria com nenhum cartão de crédito, tá, e pronto, e cada vez que ele compra, 5%, ele pode descontar, pode acumular, durante o ano o cartão é válido, é, não tem problema nenhum, acho que vale a pena conhecer, pelo menos conhecer o programa, entendeu, porque onde ele for, tiver a Ad, ele usa o cartão. Cíntia, e aquela história de levar mais do que uma peça, vai ganhando, continua? Continua, continua, a gente está com essa promoção, desde setembro, teve cliente que veio aqui, tem muitos clientes, assim, das regiões, né, das proximidades, e eles vieram realmente para comprar a quantidade, e eu falei, nossa, não tem, falei, mas, Gustavo, vamos voltar, foi tão boa a promoção, a gente fliu super bem, e a gente está, uma peça 10%, as peças sinalizadas, tá, gente, tem uma plaquinha, local sinalizado, uma peça 10%, duas peças 20%, 3%, 30%, tá, esse valor não vai para o cartão, tá, porque já dá com desconto, acima do cartão que é permitido, vai para o programa. Marcete, já falou da nossa revista? Fala, meu bem. Gente, não é para nada não, mas o nosso modelo está gato, né, e ele está com uma camisa que é capa de catálogo, o catálogo está belíssimo, eu acho que vale a pena, quem quiser vir buscar seu catálogo na loja, pode vir para conhecer a nossa loja, eu acho que a gente realmente tem que bater nessa tecla, de ver para ficar, é uma marca nova, a nossa loja é a primeira loja do Ceará, de tanto, se Deus quiser, e pronto, é isso, Marcela, agradeço, agradeço a multimídia, você primeiramente, e é o espaço que a gente tem, realmente, divulgar, que eu acho muito importante, divulgar a nossa marca, a gente vestir a camisa, não é, como a gente trabalha, e convidar todo mundo, sexta-feira, a Ad, com o Pablo Bellini, gente, aquele gato, e vai vestir a Ad, e tem outras lojas que vai vestir também, mas a gente tem que, como eu falei, falar da Ad, e vai vestir essa camisa, por sinal, que é linda, capa de catálogo, vale a pena conferir, participar, né, do nosso evento, tá lindo, tá lindo. Sem dúvida, valeu, meu bem, a gente quer agradecer o carinho, e sexta-feira a gente está marcando presença. Dá, você e todo mundo, vem pra cá, gente, vale a pena participar, sexta-feira, Ad. Valeu, fique ligadinho, programa multimídia, diretamente da Ad, no Cariri Shopping, telefone 35715977, 35715977, faça igual a mim, vista a Ad, e você também. E aí E aí E aí